Música Quero mandar um abraço pessoal da banda mole de Guaratinguetá Eu recebi bem depois do carnaval Mas eu gostei, eu vi todas as faixas do CD Eu gostaria que o pessoal da banda mole ligasse aqui pra banda e deixasse um telefone de contato Para que eu possa contatar com vocês Eu vou trazer eles aqui no programa Espetacular, me lembrou as marchinhas De antigamente Então liga pra cá, banda mole De Guaratinguetá, espetacular Nós vamos chamar no Baú da Felicidade Crediário Vamos lá Amanhã, o Baú da Felicidade Crediário preparou Opertas arrasadoras da Semana da Mulher Só amanhã você compra um celular e leva outro de graça Celular para dois chips, tela acessível ao toque, touchscreen Duas câmeras de TV por parcelinhas de R$ 39,90 Só R$ 39,90 e tem celular de presente É comprar um e levar outro de graça Em Nokia 5130 com câmera e Bluetooth Tem parcelinhas de R$ 19,90 R$ 19,90 e tem celular de presente É comprar um e levar outro de graça É amanhã, o Baú da Felicidade Crediário A vista ou abrazo está muito barato Bem, nós estamos aqui com o Marcos O Marcos teve o ano passado Ele tem um curso de básico de criação de serpentes Parece mentira Mas você vê na cidade exata, Taubaté O que tem de serpente Tem muita cobra Nossa, cobra criada Cobra criada É aqui mesmo Tá certo Mas daí Marcos, vai haver um curso agora? Isso, fizemos o curso como você disse o ano passado O pessoal gostou E algumas pessoas ficaram de fora Não puderam participar, né? Então nós vamos repetir o curso Os cursos serão sempre no Cincovate Que é o Sindicato do Comércio, né? E o curso será em Taubaté No sábado agora Sábado dia 6 Às 14 horas Então, quem quiser participar do curso em Taubaté Ali é onde é o... Isso, é o serpentário Isso, exatamente São paredes, né? Que coloca-se uma tela por cima E as cobras ficam ali É como vocês estão vendo... É como se fosse um chiqueiro de porco Não nasce Exatamente É quase igual As instalações são simples Mas não tem perigo da cobra subir, não? Colocam a tela por cima Ela não sai Tem que cobrir Porque aí não está coberto, né? É, aí está em fase de término De construção Isso, de construção Então, olha... Tem que ter cobertura? Precisa ter cobertura para proteger do excesso de sol E do excesso de chuva também Mas as construções são simples Olha, coloca uma água ali para a cobra beber água Bebe um pouquinho, né? O piso de grama Então, as construções do serpentário é simples A pessoa vai gastar em torno de 300 reais para fazer uma baia E depois vai fazendo outras baias E quantas serpentes ele pode ter no local desse? Olha, pode ter mais ou menos 200 cobras 200 cobras? 200 cobras Então, nesse curso, vocês explicam como caçar a cobra? É, como... Não precisa caçar a cobra Porque vai receber doação Ah, doação Isso, doação da Polícia Ambiental ou do Ibama Só que para isso tem que estar autorizado pelo Ibama Tem que seguir a legislação direitinho para não ter problemas, né? Nesse DVD O Will, manda aqui Nesse DVD, cada cidadão Não, mas aqui é o curso básico, né? Ah, sim É que aqui a letra é melhor Amarelo na televisão, meio vermelho, ninguém lê Então, nós vamos lá Eu já fui... Ô, Lombriga, pode tirar aí É curso básico de criação de serpentes Ele recebe um DVD desse daqui Recebe o DVD Olha, fica tudo borrado, viu? É O vermelho e amarelo em televisão, nunca gostei Então, é um ótimo negócio montar ali? É um ótimo negócio A pessoa, mais ou menos, em 400 metros quadrados Dá para faturar em torno de 8 mil reais por mês, todo mês Agora, as pessoas estão pensando... Mas daí ele vende o veneno? Vende o veneno Nós temos laboratórios que compram e pagam em torno de 300 reais cada grama do veneno Então, é um excelente negócio E aqui... Mas para encher o tubinho de série veneno, como está aí... É em 3 meses, mais ou menos 3 meses E quanto custa um tubinho desse? Aqui, 70 mil reais Aqui tem 70 mil reais Mas quem compra? São os nossos laboratórios Nós indicamos as empresas que fazem contrato de compra, né? E daí distribui para as prefeituras? Distribui o veneno para os laboratórios Que fazem remédio para tratamento de câncer Pressão alta E também, recentemente, os Estados Unidos lançaram Descobriram um remédio para derrame cerebral A base de veneno de cobras brasileiras Então, o veneno costuma sair do Brasil Vai para outros países para fazer remédio Tem comprador certo? Tem comprador certo Bem, e onde nós vamos ter as aulas aqui na região? Isso, então no Vale Nós vamos ter curso em Taubaté Dia 6 às 14 horas É no sábado Então, quem não tem tempo Sábado, depois do almoço Às 14 horas Então, pode ligar lá no 5W Telefone 92190737 E também, como vocês estão vendo aí no vídeo Em Caçapava, dia 19 do 3 19 do 3 às 19 horas E o telefone lá do 5W Em Caçapava é 3653 7577 Ubatuba Ubatuba, na praia Então, o curso lá vai ser sábado pela manhã Dia 20 Dia 20 Sábado, dia 20 Telefone 3833 9386 Agora, eu queria fazer um alerta A quem quiser criar cobras, né? Então, a gente avisa Que nós vamos ensinar no curso Como obter a autorização do IBAMA A pessoa não pode sair aí para o mato Pegando cobra Que é crime ambiental Então, vamos dar essas instruções No curso O curso custa 150 reais A pessoa recebe o DVD O certificado E a planta do serpentário Já assinado por um engenheiro Bom, então, começa o curso Em Taubaté, quando? Curso agora, dia 6, no sábado No sindicato No sindicato Do comércio varejista Isso, lá na rua Inscrição pelo telefone Isso, telefone 92190737 Se der tempo A semana antes do curso Você volta aqui Volta aqui Agora, uma coisa importante A pessoa não vai ter contato Com as cobras Então, quem quiser criar cobra Não vai ter contato Por quê? Temos uma equipe de veterinários E biólogos Que vão até a sua propriedade Vão até o seu sítio E faz todo o manejo E a extração de veneno Ele vai usar só o local Do sítio dele Vai usar só o local Precisa ter que ter Umas instalações Como foi mostrado Aqui E vocês vão ensinar No curso também Vamos ensinar no curso Como fazer tudo isso daí Tá bom, Marcos Muito obrigado Muito agradeço Um grande abraço Um pequeno intervalo Voltamos já com a Lu Peixoto Que segunda-feira É o Dia Internacional da Mulher E como nós estamos aqui em Taubaté Escolhemos a Lu Peixoto Para falar sobre a mulher